Estudo da língua, página 15 e 16. Estudo da língua, página 15. O exercício é o 21. Leia a seguinte frase do verbete da página 11. O ambiente, como praias, montanhas, campos, etc. E tudo aquilo que nele vive, como plantos e animais, o mundo físico. Letra A. A palavra em destaque se refere a qual palavra usada anteriormente? Então, aí está falando nele. Nele o quê? O ambiente. Gente, letra B. Quais palavras do verbete são relacionadas à palavra tudo? No final, tudo aquilo. Então, todas essas palavras, plantas, animais, né? Que está na frente, ó. E tudo aquilo que nele vive, como plantas e animais. Letra C. O que o autor utilizou para separar as informações do trecho abaixo? O ambiente, vírgula. Como praias, vírgula. Montanhas, vírgula. Campos, vírgula. Porque ele fez uma sequência de coisas. Toda vez que você tiver uma sequência, você precisa usar a vírgula, pois é uma lista de ambientes. Página 15, ainda é o exercício 22. Em uma página do dicionário, quais palavras poderiam aparecer natureza, aparecer entre natureza e noturno? Daí, gente, eu fiz uma pesquisa. Dá uma olhada quantas palavras podem aparecer, ó. Aí tem naturalizar, natureza, naturista, nau, náuclea, náucora, náucorídeo, nalcóstico, náusea, náuseante, náusear, náuseosamente, outras. Nossa, naval, navalhar, navalha. Nossa, é muita coisa. Nave. Olha mais, ó. Nossa, nem consigo ler. Todas essas páginas, gente, tá entre um e outro, que seria natureza e noturno. Olha só. Nódoa, noivar, noivo, nojo, nonato. Nossa, é muita coisa, olha. Até... Então, agora que você viu que são muitas e muitas palavras, eu quero que você escolha algumas, são poucas que você precisa ir. Pode olhar no seu dicionário e isso vai ser uma resposta pessoal. E depois, embaixo, no exercício 23, escreva uma frase usando um dos significados do verbete natureza. Então, tem dois significados lá. O primeiro significado é a parte física da natureza, como as plantas, a água, o rio, tudo que tá lá na natureza, na vida selvagem. E o segundo significado é a natureza da pessoa, se é calmo, se é tranquilo, se é nervoso, se o gatinho é bonzinho. Esse tipo de comportamento tá ligado à natureza do ser, que é como o ser é. Você escolhe, pode usar quanto um, quanto outro, usando a palavra natureza. Em diferentes dicionários, as palavras são organizadas respeitando a ordem alfabética. Esse é um conceito que você já estudou, nós vamos relembrar, mas eu vou aprofundar um pouquinho. Como fazer busca no dicionário? Então, olha lá. A ordem alfabética não vale apenas para a primeira letra, mas para todas as letras. Aqui a gente tá vendo várias palavras, ó. Elefante, ervilha, escola, espaço. E você vai, primeiramente, olhar a primeira letra, obviamente, que todo mundo é E. Empatou? Você vai desempatar com a segunda letra, ó. L, R, S, S. S, S empatou? Vai desempatar com a terceira letra, o C, vem antes do P. Você sempre vai usar a primeira letra, depois desempatar com a segunda, se ainda empatar, desempatar com a terceira. Agora, vamos colocar as palavras na ordem alfabética? Então, vamos lá. Primeira regra, olhe a primeira letra. Nesse caso aí, planta, planeta, placa, pluma, palco, pérola, piano e praia, todos têm o P como a primeira letra. Daí, agora, você vai desempatar com a segunda letra. Daí, qual que é a palavra que vem primeiro dessas? Isso mesmo, olha aqui, temos um A. O A é a primeira letra do alfabeto. Então, palco será a primeira das palavras. Mas depois tem o E, depois tem o I, aí vem o L e depois vem o R. Praia será a última. Esse, esse já estão confirmados. Esses também. Aqui no meio, vão ter todas essas com L. E as próximas? Você vai olhar a terceira letra. Olha aí, já tá organizado, né? Terceira letra, você tá vendo que tem um U e os As? Então, você vai ter que inverter. O U vai ser o último. Isso, só que o U. Você já sabe todas essas e todas essas. Agora, e esses três aqui que são A? O C vem primeiro e depois vem o N. Agora, você já fez quatro letras, mas ainda tá empatado até aqui. Então, você vai desempatar na quinta letra, que o E vem antes do T. E daí, acabou. Então, na página 16, exercício 24, você vai usar um dicionário e depois vai conferir. Faça primeiro o dicionário. Então, organize as palavras a seguir como se estivesse em dicionário. Depois, pesquisa e escreva os significados dela. Faça isso sozinho. Organize as palavras. Esse é o exercício que terá na prova. Então, faça a ordem alfabética correta aqui. Depois, eu ajudo você a fazer a pesquisa. Você pode pesquisar no dicionário, mas eu também te ajudo. Já fez a separação? Vamos conferir? Olha lá. Dado. Dado pode ser oferecido, pessoa dada, ou a peça do jogo do tabuleiro. Damasco. É uma fruta originária da China e Sibéria. Ou pode ser também um tecido de seda originário da cidade de Damasco. Dinamite. É um explosivo à base de nitroglicerina. Dinossauro. São diversos tipos de répteis extintos da Terra. A palavra dinossauro, sauro é réptil dino terrível. Então, é um terrível dinossauro. Réptil terrível. Dromedário. Mamífero com apenas uma corcova da família dos camelos. Corcova é aquela bola que tem nas costas. O camelo, camelo, é com duas. E o animalzinho que parece o camelo, mas só tem uma, chama Dromedário. Número 25 agora. Explique como você organizou as palavras da atividade anterior. Pode ver. O D empatou, que é a primeira linha. A segunda letra, o A e o A, o I, o I e o R. Então, o A vem na frente, depois o I e o último E. Esse a gente já sabe que é aqui. Depois, tem o D e o M. O D vem antes, o M depois. O A e o O. O N e o N empatou. O A e o O. O A vem antes do O. Então, nós seguimos a ordem alfabética das palavras. Agora, no exercício 26, diz assim. Observe a letra inicial das palavras do dicionário da página 11. Então, se você olhar, todas começam com N. Mas aqui começa com a palavra Nankin. E aqui termina com a palavra Naufrágio, nessa página. Então, circule as palavras que não poderiam fazer parte dela. Zebra. Nunca, né? Zebra está muito longe. Navio. N, A tem, mas aqui termina com U. E o V, o V, o V é depois. Então, não poderia ainda estar aqui, porque terminou com Naufrágio. Raio. Nunca. Nascente. Sim, nascente poderia. Na N, A, S. Porque aqui começa que é N, A, N e termina com N, A, U. Então, nascente serve. E nuvem. Também não. Agora, a letra B. Qual dessas palavras poderia ser encontrada na página seguinte? Gente, ó, Naufrágio fica pertinho de navio, porque o navio V vem logo após o U. Então, a palavra que a gente pode encontrar na página seguinte desse dicionário é a palavra navio. Um beijo e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.